Com vocês, Tio Falcão, Tio Falcão, Tio Falcão, Tio Falcão O rei da Cassi, Miel Vivo Miel Bandes, ou Moral de Baitaba Juro Beba, pelo amor de Deus, Juro Beba Pega esse teclado, meu filho Juro Beba, pelo amor de Deus, Juro Beba Olha o tanto de gente olhando tuas pata quadra, Juro Beba Olha o tanto de gente olhando tuas pata quadra, meu filho Ei, porra, filho de rapariga, pega a porra do teclado logo, moço Bora, bora, aí As meninas também ficam pirraçando Aí não dá, é, é, não dá certo não Não dá certo Não vou pagar o cachê de hoje não, ainda vou dar uma chinelada na cara ainda desse sapato Zé da Égua, Zé da Égua, tu quer ir mais rápido em dinheiro, pega essa guitarra Acaba com essas canhabaçãs, moço, vamos tocar, gente Vamos matar esse cachê, pelo amor de Deus, moço Deixa o patão Quem vai sair daqui mais bem, porque esse povo levanta a mão Aí, pega aí, 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 agora vamos tocar, né? Eu vou contar até três, eu vou contar até três E eu quero vocês tudo gritando bem alto assim, ó Puxa o solo, juro beba, tá bom? É um, é dois, é três